Por último, quero registrar rapidamente a minha alegria ao saber que no dia 5 de julho o brasileiro Alexandre de Sousa Silva, de 47 anos, experimentou seu primeiro dia de liberdade após três anos preso na Inglaterra, natural de Porto Seguro, vive há mais de 20 anos naquele país, trabalhou em Londres como faxineiro, garçom, vendedor, com credencial para atendimento a princesa Diana, a família dela, chegando a comissário de empresa aérea importante naquele país com cidadania inglesa e, no entanto, o ano passado envolvido, em 2009, envolvido num episódio em que dividiu um apartamento com um rapaz que foi preso por porte de drogas, ele foi preso e acusado de um tipo de crime que chama-se conspiração contra o país. E, apesar do enorme esforço em sua defesa e do seu companheiro de apartamento ter assumido toda a sua responsabilidade, Alexandre ficou preso, não tendo como fazer a sua defesa. Tive a oportunidade de receber sua família, sua mãe, dona Ivone Souza, sua irmã, a professora Sonália Souza e recebê-las aqui em Brasília, em Salvador também, junto com outros parlamentares, como o senador Eduardo Suplicia, quem quero agradecer seu empenho em nome da família que me enviou um agradecimento. Nós requeremos ao Amaraty prioridade na defesa dos interesses desse cidadão brasileiro, o que efetivamente se deu e hoje ele conquistou já uma posição de regime semiaberto. E não pôde conseguir isto antes, senhor presidente, por pedido do próprio presídio, onde ele exercia uma posição na administração do presídio após a prisão, demonstrando o seu caráter, o seu compromisso e a sua honestidade. Eu reitero aqui o nosso pedido ao Itamaraty para que dê continuidade na sua contribuição, no seu acompanhamento, para que nós possamos logo mais ter esse brasileiro livre de qualquer tipo de acusação e livre também do regime semiaberto para continuar a sua vida normal. Muito obrigada, senhor presidente.